Hoje vou esclarecer algumas dúvidas em relação às lojas retrô de games aqui do Japão. Como é que surgiram essas lojas de games retrô? Como é que elas são por dentro? Elas realmente são baratas? Onde elas ficam localizadas? Como são organizadas? É fácil de encontrar o que você quer? Tudo isso e algumas coisinhas mais. Desde que eu cheguei aqui no Japão, a pergunta mais recorrente é sobre essas lojas de games. Pois o Japão é um país muito tecnológico e extremamente ligado à cultura gamer. Pois bem, hoje é o dia. Responderei as perguntas que vieram através do meu Twitter, arroba Vitori Sui. Se você não me segue, essa é uma excelente oportunidade para seguir. Porque agora vou começar a responder as perguntas que vocês me mandam por lá. Então me segue aí, arroba Vitori Sui. Pronto, então vamos começar. Como é que surgiram essas lojas de games usados? Bem, antes de mais nada, é necessário esclarecer que essas lojas de games antigos não são bem lojas de games antigos. Não, 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 pera aí Sui. Agora você me deixou confuso. Explica melhor isso aí. Na verdade, são lojas de usados. De tudo que é usado. Roupas, instrumentos musicais, equipamentos eletrônicos, colecionáveis, brinquedos e também videogames. Mas claro, existem lojas especializadas em videogames. Talvez a mais famosa seja a Super Potato, que tem uma loja em Osaka e outra em Tóquio. E eu já estou preparando minha viagem para Osaka. E você vai comigo. Por isso, não perde não. Se inscreve aí, se inscreve aí. Só que no geral elas vendem de tudo, como eu falei. Existem algumas redes de lojas de usados muito famosas. A Hard Off é um grande exemplo. Mas existem lojas de usados em todas as cidades do Japão. Lojas pequenininhas e lojas enormes. Mas como que surgiram essas lojas? Você já deve ter ouvido que nos leixões, antigamente aqui no Japão, se encontrava videogames intactos, aparelhos eletrônicos e tudo mais. Antigamente, podia até ser comum acontecer isso. No entanto, isso mudou porque o país passou por crises econômicas durante duas décadas. Entre os anos de 1995 e 2007. Esse período ficou conhecido como Ushina Wareta Nijunen. Ou traduzindo, 20 anos perdidos. Por causa dessa crise, muitos japoneses perderam seus empregos. Ou começaram a ganhar menos, sendo dispensados antes do serviço. E isso é muito ruim aqui no Japão. Pois nós ganhamos por hora trabalhada. Se a empresa te dispensa antes do horário, você deixa de ganhar por aquele período que você não trabalhou. Pois bem, ganhando menos, uma alternativa era vender os produtos que você tinha em casa e que não estava usando. E daí, para economizar, as pessoas também começaram a comprar esses artigos usados. Que eram bem mais baratos, sem dúvida. Daí, começou a se popularizar essas lojas de usados. E hoje, praticamente tudo é vendido nessas lojas. Bom, eu acho que eu consegui explicar o porquê de não achar tantos videogames ou qualquer outro artigo jogado fora aqui no Japão hoje em dia. Mas também, a história do lixo aqui no Japão é papo para outro vídeo. Vamos continuar com as lojas de games. Afinal, como que elas são por dentro? Toda loja de usados não deixa nada a desejar a qualquer rede de lojas de departamento. Para uma pessoa mais desavisada, ela nunca vai imaginar que aquela loja é de artigos usados. Até porque isso é uma característica japonesa. A conservação dos seus pertences. E isso é totalmente verdade. Tudo é extremamente bem conservado mesmo. E se não está conservado, não é comercializado nas lojas. Para você ter uma ideia, um CD, se tiver riscado, não pode ser vendido. E qualquer outro defeito que o objeto ou aparelho tenha, ele tem que ser especificado junto com ele. Numa etiquetinha que fica grudada. Ou na fita, ou no aparelho, ou em qualquer lugar. Tá, 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 tá. Mas e o setor de games, isso? E como que é? Bom, cada loja dá mais destaque ao que vende mais naquela loja. Dando um exemplo, eu tenho algumas lojas de usados aqui perto de casa. Que a parte de games é bem pequenininha. Apenas uma vitrininha e olha lá. Pois o forte são os móveis. Porque aqui é uma cidade de estrangeiros. E que fica pouco tempo no trabalho, ou muito tempo e tal. E logo se mudam. E de artigos de snowboard. Pois aqui é realmente um dos esportes mais populares que tem na região. Só que tem lojas que dão um tremendo destaque para os games. As imagens que aparecem ao fundo, são de uma dessas lojas que o feiro me levou. Logo que eu cheguei aqui no Japão. E sempre eu dou uma passadinha por lá. Vocês podem ver que a organização e variedade da loja, são bem visíveis. Inclusive, a vitrine com os itens mais raros, fica bem destacada. Os jogos são divididos por sistema, e também se estão na caixa ou se são luzes. As estantes me lembraram bastante, aquelas locadoras que tinham no Brasil nos anos 90. Uma coisa que eu não posso deixar de falar, é a rotatividade de jogos e aparelhos. Sempre tem coisas novas chegando, e se bobear, e você deixar um item separado para pegar depois, ele pode já ter sido vendido. Aí vem a parte que te interessa bastante, né? E os preços? São realmente baratos? Mas vocês estão ligados, né? Videogame antigo, é bem difícil de você colocar um valor. Porque diferente dos videogames novos, que todos os preços são tabelados, os preços dos videogames retrô tem uma variação enorme. Em uma loja pode custar X, em outra loja pode custar 3x X, ou até mais. Mas claro, você pode encontrar coisas muito mais baratas. Mas isso não é via de regra, tá? No entanto, alguns custos tornam os jogos japoneses muito mais caros para o resto do mundo. A principal, com certeza, é o transporte, ou frete. Nesse caso, só compensa mesmo se você pegar vários itens valiosos e enviar tudo no mesmo frete. Mas como eu disse, essas lojas não são especializadas em apenas um segmento. Portanto, não tem especialistas em videogame. Aí você encontra variações enormes de preço entre um videogame ou um jogo, e o mesmo jogo ou videogame em outra loja. E isso é relativamente bom, porque muitas vezes a gente encontra coisas muito boas e muito baratas. Agora, em lojas especializadas em games, como a Super Potato, por exemplo, isso já é mais raro. Inclusive, ela é bem mais cara do que as outras lojas. Mas a variedade de produtos e acessórios que você tem nessa loja, acaba compensando. Se você quer algum item, é muito provável que nessa loja, na Super Potato, você vai encontrar. Aí já respondo, é fácil encontrar aquele item que falta na minha coleção? Ó, te contar, hein? Desde que eu cheguei aqui, as minhas redes sociais vivem lotadas de mensagens. De pessoas conhecidas, de pessoas não tão conhecidas, e de pessoas totalmente desconhecidas. Quase sempre me pedindo itens dos mais variados. Coisas que você nem imagina. Só que assim, essas coisas específicas, não são fáceis de encontrar. Você precisa ir em várias lojas para ver se você acha. E quando você acha, não é um valor assim tão convidativo. Porque coisas raras, são raras em qualquer parte do mundo. Aí vem aquelas perguntas, Mas como que tá esse valor? Tá quase a mesma coisa que eu pago aqui? E todas essas perguntas que você tá ligado, qual que é? E tem que se lembrar, que os itens baratos, que você encontra aos montes por aqui, são exatamente baratos, porque tem aos montes. São os mesmos itens, que são relativamente baratos aí no Brasil. Então, você já fica sabendo. Se você quiser um item específico, pode ter certeza, não vai ser fácil de achar não. E se achar, ele não vai ser tão barato. Mas quais são as desvantagens de você comprar, numa loja de games usados? Vou te contar, viu? Comprar em uma loja de games usados, é uma loteria. E realmente pode ser chamado de caçada. Você nunca sabe, se vai encontrar algo que você queria realmente. Mas sempre, sempre, e vou repetir, sempre, você encontra algo que aparentemente, é ótimo negócio. E parece ser bem interessante. E você acaba pegando, e quando chega em casa, vê que não foi uma boa ideia ter pegado. Quase sempre, é um item totalmente dispensável. E exatamente, por ter muitos itens ruins, a gente acaba indo em várias lojas, para tentar garimpar alguma coisa boa. E no fim, sempre acaba trazendo um monte de jogos genéricos. Tanto que, todas as lojas, tem um setor. É... Quer dizer, nem sempre é um setor. Muitas vezes, é do lado de fora da loja. Esse local é chamado de Junko. Que vem do inglês, Junk. Que nós brasileiros, carinhosamente, apelidamos de sucata, bacião, o nome que vocês acharem melhor. Lá sim, você vai encontrar jogos extremamente baratos. Mas pode ter certeza, é quase impossível, você pegar alguma coisa que preste. Só é bom, para você encher sua estante, com jogos, Complete Inbox. Isso vem até a nossa última questão de hoje. As lojas de games usados, estão acabando? Olha, eu acho que sim. Claro que isso não vai ser de uma hora para outra. Mas já vem acontecendo. Desde que eu cheguei aqui no Japão, eu já presenciei três lojas de artigos usados, sendo fechadas. E eu estou falando daqui da minha região, hein? Os motivos são vários. A internet vem engolindo essas lojas. E muitas deixam de ter uma sede física, para ter uma sede virtual. E começam a vender somente pela internet. Aí elas cortam custos, com funcionário, água, luz, essas coisas. E os preços dos produtos, meio que se nivelam. Mas esse, não é o único motivo. Como eu falei várias vezes, essas lojas vendem de tudo. E o comércio de produtos usados, vem caindo bastante, aqui no Japão. O japonês, só compra artigo usado, em último caso. E comprar artigos novos, é incentivado, até pelo governo. Porque o japonês, é o povo que mais economiza dinheiro no mundo. E como eu falei no início do vídeo, as lojas de usados, nasceram pela necessidade, e pela crise econômica. E o Japão, passou por esse período. E hoje, passa por uma calmaria. Estando com a economia, bem instável. Aliás, nem preciso falar isso muito para você. Pois o Japão, é a segunda economia, mais sólida do mundo. Estando atrás, apenas da Alemanha, e tecnicamente empatada, com os Estados Unidos. Então é isso. Mas como sempre, o vídeo não acaba por aqui. Quero saber de você, quais perguntas você tem, sobre as lojas de games, aqui do Japão. Ou sobre qualquer outra questão, aqui do Japão. Eu vou ter o maior prazer, em responder aí para você. Falem aí nos comentários. Ou me pergunte no Twitter, arroba Vitor Isui. Eu sou o Isui, obrigado a você, que viu o vídeo até aqui. E até mais.